Ok pessoal, então vamos lá. Vejo que tem aqui esses meus três bicos aqui. Vejo que chega um momento aí que entra, sai, vira um monte de código e de confusão aqui na nossa tela. O que nós poderíamos fazer? Pessoal, a gente poderia fazer o seguinte. A gente poderia botar aqui um botão para limpar ou de inicializar. Então vamos fazer isso agora. Então a gente vai botar aqui mais um toolbar aqui. Mais um toolbar aqui. Aqui a gente vai botar então três botões, certo? Então três botões aqui. Então um botão eu quero que ele inicialize. Já vamos alinhar ele aqui à esquerda aqui. A left aqui. Esse cara aqui vai ser o que vai inicializar, certo? Vejo que aqui nós temos aqui, então, aqui, ó. Nós temos aqui, então, algumas opções aqui. Bom, aqui a gente pode deixar assim mesmo. Só vamos escrever aqui, então. Iniciar, certo? Vamos botar mais um botão aqui. Esse aqui. Esse aqui vai ser o parar. Esse aqui a gente vai alinhar à esquerda. À direita, aliás. Esse aqui, então, vai parar. E podemos até botar aqui um outro aqui, um outro botão aqui. Aqui no meio. A gente pode até mandar centralizar ele aqui. Ou até mesmo dar um all client agora aqui. Vai para todo o resto. O legal é que, por exemplo, tu vai para um iPhone, né? Tu vai para um Android, né? Dessa forma aqui, ele vai sempre estar ocupando aqui os espaços aqui, certo? Então, esse aqui vai ser limpar. Ele está aqui. Limpar, ok? Certo. Então, agora é o seguinte. E o que vai fazer esse cara aqui? Por default, então, esse cara aqui não vai entrar ativado. Então, quando a gente dá esse cara aqui, aí é assim que o meu beacon aqui vai ficar ativado. Certo? Se nós mandarmos parar, obviamente que o meu beacon.active Enable, não active. A gente está acostumado com os active, né? E, por último, então, esse cara aqui vai pegar esse memo line, o memo 1 aqui. Lines aqui vai dar um clear aqui para a gente limpar. Então, beleza? Certo. Vamos pegar aqui o Android e já vamos testar ele aqui. Nele. Eu já estou com ele aberto aqui. Beleza? Essa confusão aqui dele. Então, deixa eu... Eu vou fazer o seguinte. Eu já vou apagar esse cara aqui. Já vamos excluir ele. Para a gente poder testar. Pessoal, eu não vou nem testar isso aqui no iPhone, é porque é a mesma coisa, tá? Fica... Acaba ficando... Algumas coisas... Alguma coisa mais importante a gente pode testar lá no iPhone também, tá certo? Mas, coisas mais simples eu vou testar só aqui no Android aqui para ser mais rápido, tá ok? Foi, já está abrindo aqui ele. Tá? Então, o que acontece? Estou aqui, beleza. Não está valendo nada. Vamos iniciar aqui. Mandei iniciar, então. Então, ele vai começar aqui. Ó, capturou um. Certo? E está em uma distância aqui. Ele capturou outro aqui. E vai capturar o terceiro. Então, beleza. Estou com meus três Beacons aqui capturados e mostrados, tá ok? Então, eu posso limpar aqui a tela. Tá ok. Não tenho nada. Vamos parar aqui. E aí, vamos iniciar aqui de novo. Certo? Pronto. Ele vai estar capturando todos eles aqui. Tá? Tenho três aqui, tá ok? Beleza pura? Então, é isso aqui, pessoal. Uma coisa que a gente pode fazer aqui também. Opa, veja que ele já... Na verdade, é que nem aqui, pessoal. Algumas coisas aqui importantes. Por exemplo, eu botei três Beacons meio perto aqui. Então, normalmente, tu vai ter um Beacon para uma região. Isso aqui pode dar interferência aí no sinal e tudo mais, tá ok? Outra coisa que tu pode fazer. Tu pode... Por exemplo, inicialmente, então, esse cara aqui. Inicialmente, esse cara aqui... Opa, eu acabei fechando o que tu pode fazer aqui. Então, inicialmente, esse cara aqui fica desativado, certo? Ou seja, o Enable dele é falso. Aqui onde ele tá aqui. Ou seja, não tá ativo. Só que no momento que eu clicar, como é que é o nome dele aqui é? É Button2, né? Deixa eu mostrar o nomear aqui pra ficar melhor aqui. Então, Botão Parar, né? E aqui, então, Botão Iniciar. Botão... Botão Iniciar. Então, no momento que eu iniciar aqui... Então, o que que eu faço? O que que eu vou fazer? Então, o meu Botão Parar... O meu Botão Iniciar vai ficar Active Falso. Certo? E o Botão Parar... Vai ficar... O Enable dele, né? Vai ficar True. E aqui é Enable. Beleza. Vamos dar um Ctrl-C aqui. E agora no Botão Parar. Então, a gente só vai inverter. Então, esse aqui vai ser True. Esse aqui vai ser False. Eu não vou nem testar porque isso aqui é tão simples que não tem porquê. Ok, pessoal? Beleza. Então, no próximo vídeo de aula a gente vai ver algo muito importante. Que é o quê? A gente identificar quais são os meus aparelhos. Ou seja, os meus bicos. Para mim, saber qual é qual. Que região que eu me encontro. Qual é a região em questão. Então, isso é muito importante porque senão não tem fundamento você usar um bico. O bico é para você saber onde se encontra. Ele mostrar uma promoção de alguma coisa. Certo? É para isso que ele serve. Senão, não serve para nada. Ok? Então, deixa eu só conectar aqui e mostrar aqui. Deixa eu pegar os... Juntar os iBeacons aqui. Espera aí. Juntando aqui os iBeacons. Aqui. Trouxe para cá todos eles aqui. Agora já vamos mostrar aqui eles. Olha só. Está aqui. Já trouxe eles para cá. Então, qual que é a nossa ideia, pessoal? A nossa ideia é justamente mostrar para vocês a partir de agora. Certo? Como fazer para a gente saber. Esse iBeacons aqui. O que ele é? Certo? Ah, esse aqui eu vou colocar lá no escritório do professor Neri. Ah, esse outro iBeacons aqui. O que eu vou fazer? Eu vou botar lá não sei aonde. Certo? E como é que eu vou saber... Como é que eu vou conseguir identificar que esse cara aqui é... Pertenço ao escritório do professor Neri. Como que eu vou fazer isso? Está certo? Então, é tudo isso que nós vamos fazer a partir da nossa próxima videoaula. Ok? Um grande abraço. Até mais. E tchau. E tchau. E tchau.